Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal para a gente analisar agora a creatina da Universal. A Universal é uma das marcas mais reconhecidas no mundo e no Brasil ela é alvo de sempre estar buscando, porque já é uma marca consolidada, produtos de qualidade, importado e tudo mais. Além disso, ela se tornou muito popular quando o Animal Pack era o hype, não sei se você se lembra dessa época, Animal Pack era uma porrada de comprimido e tinha uma embalagem da hora e no fim das contas, depois você vai ler o rótulo, são várias vitaminas, nada demais assim, mas o marketing da Universal é bom. Bom, eu estou aqui aberto com duas creatinas deles, é interessante a gente ver a diferença. Essa é a creatina deles monohidratada, Classic Series, toda creatina de qualidade monohidratada é ótima. Com 3, 5 gramas por dia você consegue ver resultado. Claro, tem gente mais pesada, de 100, 110, 120, que usa 10 gramas por dia, mas no geral 5 gramas é mais do que o suficiente. Então, 200 gramas aqui, se você tomar 5 gramas por dia, você vai ter mais de um mês, uns 40 dias de suprimentos. Então, creatina monohidratada. Eles têm também a opção da creatina monohidratada, porém com o selo Creapure. Eu não sei se você é familiarizado com isso. O que é? Todo mundo fala para comprar Creapure, Creapure, Creapure. A Creapure é uma marca, uma grife dentro da creatina. É uma ferramenta, uma fábrica que só produz a creatina. Então, eles são especializados nisso, eles passam por umas certificações, eles estão dentro do que os muçulmanos e o pessoal lá podem ingerir. É também uma creatina vegana. Então, é assim, é como se fosse um atestado de que a creatina é realmente boa. Qual que é o problema aí? O problema é que você paga por essa grife. Então, a creatina vai sair mais caro. Toda a Creapure é igual. Então, se você comprar a Creapure da Universal, comprar uma Creapure da marca XYZ, você vai ter a mesma creatina, porque elas vêm da mesma fábrica, entendeu? A Creapure vende para a Universal, a Universal só coloca o rótulo. Então, a vantagem é que você sabe que você está pegando uma creatina top de qualidade, assim, incontestável. Quando você pega uma monoideatada sem o rótulo Creapure, é porque a empresa fez no próprio laboratório dela, ou então terceirizou a fabricação. Aí você tem que confiar na marca. Significa que a Creapure é superior à monoideatada? Não. Por quê? Porque as duas, primeiramente, são monoidratadas, mas a Creapure te dá uma segurança maior. Se você não confia tanto na marca, se você não confia tanto na fabricante, é interessante você buscar o selo Creapure, tá? Que aí você vai ter certeza. Eu, particularmente, uso creatina monoideatada normal, assim. Até mais barata do que essa aqui, a 100 reais aqui, 200 gramas, tá? Creatina é creatina, não tem muita diferença. Se é uma marca boa, você vai ter uma creatina de qualidade. Então, eu acho que investir muito em marca, assim, é um gasto um pouco exagerado. É melhor você economizar um pouco na creatina e pegar uma marca legal de Whey, que o Whey costuma ter bastante falsificação e tudo mais. Beleza? Então, é isso. Essas duas universais aqui são boas. Uma tem o selo Creapure, outra não. Então, vai de você qual você vai querer. Eu, particularmente, compraria a creatina da monoideatada sem a Creapure pra conseguir pagar mais barato. Beleza? É isso, então. Qualquer dúvida aí, só falar à tua disposição. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e a gente vai se falando. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.